Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui mais uma vez no meu canal de Tudo Um Pouco na Europa. Hoje eu vou fazer um vídeo a pedidos de inscrito do canal, um amigo meu de infância, o Alexandre lá do Rio de Janeiro, pedindo para fazer um vídeo como procurar trabalho em Portugal. Então eu vou falar minha experiência, como eu vejo. Então eu tenho um ano aqui de Portugal, um pouco mais de um ano. Então eu sei mais ou menos como funciona aqui, como que as pessoas têm feito. E eu vou tentar passar o máximo para você de informação. Espero que você assista o vídeo do começo ao fim, tá? Então, sem enrolação, então vamos lá. Eu peço só que você me ajude, comente, inscreva-se no canal. E se tiver alguma coisa que eu não falei aqui, ou que eu falei esteja errado, você coloca aí nos comentários e assim a gente vai se ajudando, tá? Então eu deixei aqui alguns tópicos aqui, alguns passos para a gente ter um guia, como fazer, como eu fiz a minha experiência e de algumas pessoas, do meu filho e da minha esposa, como que a gente fez para procurar trabalho, certo? Então vamos lá. Número 1. O primeiro passo é saber aonde você quer morar. Se você está ainda no Brasil e você não sabe onde você quer morar, então você tem que pesquisar bastante onde você quer morar primeiro para saber sobre a sua profissão naquela região ali. Esse é o primeiro passo, tá? Por quê? Você vai morar, se tiver família, filha, igual eu no meu caso, é escola. Se a sua esposa for morar ali por perto também, se tem trabalho para ela, é bom ver trabalho já para os dois, né? Por causa da logística, porque de repente alguns trabalhos ficam muito longe para um e para outro ficar perto. Então é legal você já ver essa parte aí da logística também. Esse é o primeiro passo e o mais importante aonde você quer morar. Eu escolhi morar em Lisboa, tá? Por que eu escolhi escolher em Lisboa? Eu moro em Sintra, porque eu tenho conhecidos aqui e esse conhecido me ajudou a procurar documento e me levou até essa barbearia onde eu trabalho hoje também, lá onde eu sou gerente hoje. Ele me levou até lá, me apresentou, mas antes disso a gente já tinha procurado em outros lugares também, tá? Então vamos lá. O passo número 2. O número 1 é saber onde você quer morar, que é um dos passos mais importantes, onde você vai se instalar. E o número 2 é saber se a sua profissão é requisitada, tá? Aonde você vai morar. Então você escolheu onde você quer morar. Vou morar aqui agora, vou morar no Porto, vou morar não sei na onde. E agora eu vou pesquisar aqui pela internet se a minha profissão, vou ver vídeo no YouTube, se a minha profissão é bem requisitada, tá? Então você pode ver vídeo no YouTube, você pode pesquisar no Google alguns sites que falam também sobre Portugal, de algumas profissões. Você pode também ver diretamente através de sites da própria empresa que está requisitando a sua profissão. Você pode ver os documentos necessários que ela precisa do Brasil para cá, dependendo. Então tudo isso aí você vai ter que ver. Então você vai ter que ver se a sua profissão é requisitada. Eu quando eu pesquisei, graças a Deus a minha profissão, em qualquer lugar do mundo onde a gente for, a gente consegue trabalhar, certo? Então aqui em Portugal eu vi que minha profissão aqui em Lisboa era muito boa, tá? E principalmente lá no centro de Lisboa, que fica meia hora daqui onde eu moro. Fica meia hora só, é perto, não é tão longe. Só que aqui em Sintra também, onde eu moro, também é requisitada. E tem um salário razoável, é bom, você consegue trabalhar. Então eu pesquisei para mim e para minha esposa, né? Ela é cabeleireira e eu sou barbeira. Então a gente começou a procurar a nossa profissão aqui por perto. E por coincidência ou não, nós trabalhamos junto, né? Só que lá no Alegro Sintra. Então é para você só ter uma ideia que vale a pena você procurar para os dois, em questão de logística também, certo? E se a sua profissão é requisitada. Esse é o passo número dois. O passo número três é saber se você, se a sua profissão precisa de documentos. Algumas profissões aqui eu vejo que vai mecânico, é um diploma que você traz do Brasil. E também eles fazem teste, porque diploma você pode falsificar, isso não quer dizer nada. Na minha área, barbearia, você pode também, você traz o diploma. Quem não tem, a maioria faz só um teste, sabendo trabalhar, executar o serviço, você já pode ser também contratado pela empresa, tá? Então isso é saber primeiro os documentos necessários para a sua profissão, para exercer aqui em Portugal. Então você não pode chegar aqui, não sei como é que funciona. Só vou dar um exemplo aqui. Então você é um dentista, eu acho que mexer com saúde já é mais complicado. Se você é um médico, eu também acho que já é mais complicado. Eu acho que tem que ter algum documento, passar por algum órgão aqui de Portugal, que eu não sei te dizer que não é a minha área. Isso é só para dar um exemplo, tá? Agora, se você for um eletricista, se você for um pedreiro, se você trabalha na área da construção, eles vão te pedir sim um diploma, alguma coisa, tá? Nessa área. Mas aí também é teste. A maioria das coisas aqui é teste. As pessoas vão te deixar você trabalhar e vão fazer teste com você para saber se você sabe realmente fazer esse tipo de trabalho, tá? Tá bom? Então esse é o passo número de três para saber os documentos necessários, se você tem diploma aqui em Portugal, se depende disso ou não, tá? Então é o seguinte, o número quatro é o seguinte, quando você chega aqui em Portugal, a maioria vem como antes, agora eu não sei mais como é que está, que já mudou tudo, né? Aqui muda toda hora. Antes é o seguinte, você vinha com manifestação de interesse, vinha como turista e ficava com... e fazia manifestação de interesse, e você ficava. Só que nisso você precisaria de tirar o seu nível, que seria o CPF, os documentos pessoais, tá? Então dependendo da tua profissão, vai, se for um trabalho de pedreiro, eu acredito que não vai precisar. Trabalhos gerais, né? Trabalho tipo restauração, eu acho que não vai precisar, tá? Eu não sei dizer, mas pelo que eu ouvi falar, eu acho que alguns tipos de trabalho você pode fazer enquanto espera documento. Agora você tem que ver se a sua profissão, se você vai chegar aqui, já com os documentos do Brasil, se você vai ver com vício de trabalho, isso aí é tudo que você vai ter que ver antes de vir para cá. Mas eu sei o seguinte, que dependendo da sua profissão, você vai ter que esperar um tempo para tirar o seu NIF, o seu NIS, né? O seu NIS, que é como se fosse o INSS aqui em Portugal, você vai precisar tirar os documentos pessoais, tá bom? Então eu não vou entrar em questão disso, porque senão vai ficar muito grande aí, eu quero resumir esse vídeo o mais breve possível aqui. Então dependendo da sua profissão, você vai ter que ter os seus documentos pessoais e você vai ter que esperar um tempo. Então enquanto isso, ou você não trabalha, não faz nada, ou você faz outro tipo de trabalho até sair os documentos necessários para você entrar na sua profissão, tá? Então já vendo isso, que você tem seus documentos, já tem tudo, então agora esse foi o quarto passo, dependendo da sua profissão, vai ter que ter os documentos pessoais para exercer logo de cara. E o quinto é o seguinte, você vai ver qual o salário da tua profissão aqui em Portugal. O que acontece? É bom se programar. Eu antes de vir para cá, eu vi, pô, é legal, se você tem uma, duas, três profissões, você vier para Portugal, você não passa necessidade. Então eu vi, eu sou eletricista, antes de ser barbeiro, eu era eletricista, fiz curso no Senai aí no Brasil, cheguei a exercer a profissão, tudo que, na minha casa, no meu apartamento, no meu salão, tudo que eu faço, na parte elétrica, sou eu que faço, desde a planta do zero, eu faço, eu sei fazer tudo, né? Então, eu falei, pô, se der algum problema de eu não conseguir como barbeiro, eu sou eletricista. Fora de eletricista, eu faço alguns trabalhos também de pedreiro, vai, coloco piso, trabalho com gesso, parede de gesso, então muitas coisas eu sei fazer, só que essas coisas eu aprendi sozinho, fazendo na minha casa, fazendo no meu salão, tá? Então, mas a minha profissão mesmo, assim, com diploma, papel, tudo, de curso, é barbeiro e eletricista. Eu falei, pô, se eu chegar lá, se eu não for uma coisa, eu vou ser outra, então é legal você ter mais de uma profissão, tá? Então, isso é muito bom. Eu vejo pessoas aqui que tem várias profissões e se dão muito bem, às vezes faz uma coisinha ali, aos fins de semana, a pessoa faz na outra profissão, tá? Então, são pessoas que trabalham em part-time num tipo de trabalho, depois faz part-time no outro tipo de trabalho, em outra hora. Tem gente que trabalha aqui em Portugal e mora perto aqui da fronteira, né? Que aqui é a Espanha, do lado aqui é a fronteira, bem perto, e faz, trabalha na Espanha, às vezes faz um fim de semana na França, aqui, então, é bom você ter mais de uma profissão. Então, tem que ver se a sua profissão, se vale a pena você, é, o salário que você vai trabalhar aqui em Portugal, se vale a pena, senão você parte pra outra e aí você vai vendo, tá? Então, essa é uma das coisas que você precisa ver antes de vir pra cá, se vale a pena, o seu salário por quê? Porque você vai ter que pagar o arrendamento, porque se for só você que for trabalhar, geralmente tem que trabalhar os dois, aqui, dependendo do quanto você ganha, mas o bom mesmo é trabalhar os dois, certo? Pra ter uma vida mais tranquila e ter um poder de compra bem melhor, é muito mais rápido, a vida anda muito mais rápido se trabalhar de dois, o marido e a esposa, no meu caso aqui em casa trabalham de três, eu, a esposa e o filho que tem 20 anos, então nós trabalhamos e nós três sustentamos a casa, então as coisas aconteceram muito mais rápido do que nós pensamos, certo? Então é o seguinte, então você vai precisar manter sua casa, você vai precisar ter um carro, aqui não é luxo, então você vai precisar ver se vale a pena o seu salário, que você vai conseguir manter, né? Não estou falando nem de você trazer dinheiro, é a partir que você chegar aqui e você começar a ganhar e viver com o dinheiro daqui, se vai conseguir manter a sua vida aqui, pagar o arrendamento, compra essas coisas do dia a dia, água e luz. Então aqui, como você vai procurar o trabalho? Então eu vou te dar algumas dicas aqui, se eu esqueci alguma coisa, tá? Então esse é o passo número seis, como procurar. Então a primeira coisa, antes de sair do Brasil, lógico, nós vamos lá na onde? No Google, você vai procurar no Google, lá, vai pesquisar tudo bonitinho, vários sites, vídeos do YouTube, pessoas que já estão aqui, experiências de pessoas que se deram bem, experiências de pessoas que se deram mal na profissão aqui, que não valeu a pena, que se arrependeu, então é bom você escutar os dois lados, não só alegria, tem a parte ruim também, então é bom você escolher as pessoas que não deram certo, para saber o que elas fizeram, para você não fazer. Então, isso é muito importante, você ficar de olho nisso aí, tá? Não ver vídeo só de alegria não, vídeo que tudo deu certo. Eu, antes de vir para cá, eu vi alguns vídeos de pessoas que se deram mal, e elas falavam por que que deu ruim, algumas coisas, eu falei, pô, legal, então já não vou fazer isso, minha profissão é aquilo, então, dentro da minha profissão, certo? Então, é bom você ver, isso aí, os pontos positivos e negativos da profissão, certo? Eu vou acessar agora aqui meu notebook, eu vou dar alguns exemplos para vocês aí, ver no Google, como é que funciona na prática, tá bom? Então, vamos lá. Você vê aqui no seu Google, pode ser pelo celular também, tá? Eu vou fazer pelo notebook aqui, mas você pode fazer pelo celular também, você coloca aqui, trabalho de eletricista em Portugal, no caso, se você for eletricista, que esse é um exemplo, tá? Então, logo na primeira página, você vai ver aqui, ó, encontrar emprego, né? LinkedIn, OLX, Indeed, Sapo Emprego, Trovich Emprego, e aqui tem uma aba aqui do lado, que você vai correr aqui mais para o lado, tá vendo? Aqui, ó, caré, não sei o que lá, .jet.pt, Joubi, Joubo, sei lá, é um nome aqui esquisito. Então, logo abaixo aqui, você vai ver ajudante eletricista, Grande Lisboa, ó, mais de sem emprego, aqui tem uma setinha mais para baixo aqui, você pode colocar, ó, ajudante eletricista, e aí você vai explorando aqui, ó, ó, você pode colocar em construção, aqui tem um filtro aqui em cima, manutenção, reparação, e aí você vai explorando um por um aí, cada site, e coloca o filtro também, tá? Então, uma das partes mais, aqui, um dos sites, plataforma, mais usada aqui, que eu usei, as pessoas usam também, até eu vejo alguns anunciantes, na própria barbearia que eu trabalho, é o OLX, tá? Você coloca o OLX aqui, ou no seu celular, você pode instalar o OLX de Portugal, né? Então, você pode filtrar também, onde você for morar, como eu falei no começo do vídeo, a região onde você for morar, o tipo de trabalho, você pode colocar a distância, até onde você quer, se não quer trabalhar mais perto, se conseguir mais perto, melhor, então você vai conseguindo, e eu vi também aqui, você pode entrar através também, de grupos em Facebook, tá? Eu vou colocar aqui, ó, vou colocar barbeira, agora aqui, você pode fazer, aqui ó, em qualquer, barbeira em Portugal, tá? Então, aqui ó, abriu o Facebook, você pode entrar, através de grupos, do Facebook, também tem grupos, que são abertos, tem grupos que são fechados, você pede permissão, e através desses grupos, também, você pode pesquisar, alguns canais do YouTube, aí, eles colocam lá, para você, grupos de emprego, do próprio WhatsApp, do próprio Telegram, no Facebook também, LinkedIn, então, o que não falta aqui, é a opção para você procurar, aí, do Brasil ainda, tá? agora, se eles vão te contratar, você do Brasil, já, isso eu já não posso, garantir não, tá? Geralmente, eles contratam quem já está aqui, tá bom? Então, muita gente pergunta, ah, eu quero já ir trabalhando aí, bom, eu não sei, só se for alguma profissão, muito requisitada, tá? Eu não sei te dizer, falar a verdade, tá bom? Então, essa é uma das opções aqui, ó, ó, bastante, ó, então, vou colocar aqui, o LX, tá em primeiro lugar, certo? Ó, barbeiro, precisa de barbeiro, e eles dão até aqui, mais ou menos aqui, ó, barbeiro, mais contrato de trabalho, mais comissões, então, aqui, ó, de mil a mil quinhentos mensais, mais ou menos, full time, né? Full time, se eu não me engano, é oito horas, dependendo da barbearia, doze horas, tá bom? Então, aqui você vai, entra em contato, pelo chat, aí você vai, tá? Só pra você ter uma ideia aí, que tem gente que não tem experiência com a, com a internet, né? Então, tô fazendo aqui só pra você ter uma ideia, e você vai descendo aqui mais pra baixo, ó, tá vendo? Ó, .ptju.org, emprego urgente de barbeiro, dois mil e vinte e três, barbeiros brasileiros, e aí vai, tá bom? Isso aqui só pra você ter uma ideia. Como você vai entrar em contato? A maioria aqui, eles usam SMS, mas se você estiver no Brasil, você pode falar direto com o chat do site do LX, ou você pode mandar e-mail também, tá? Então, eles vão te pedir currículo, pra você enviar, pra eles analisarem a sua experiência através do currículo, pra ver se vai se encaixar ali. Vendo isso aí, eles vão entrar em contato com você, pra marcar uma entrevista, tá? Ou um teste, não sei, dependendo da sua profissão, que você vai exercer aqui em Portugal. Então, é isso que eles vão fazer. Você vai entrar site por site, um por um ali, tá? Até mandando SMS, entrando em contato, já vou avisando, tem que ter paciência, tem uns que nem respondem, tá? Tem uns que nem respondem, por mais que eles estejam precisando, tudo, nem manja. Agora, se você tá aqui em Portugal, através de SMS também, você pode ligar também pra empresa, ou pro lugar onde você quer, né? Lá ou pra obra, pro engenheiro, não sei. Você tem que, você pode ligar se você estiver aqui em Portugal. Então, é muito importante também, você ter o que? Indicação de amigos. Exemplo, o meu amigo não é barbeiro, mas ele tinha um amigo dele que era, ele me levou até lá e me apresentou, entendeu? Isso aqui é barbeiro também, se precisar ou se conhecer em algum lugar, você fala. É assim que você vai começando a abrir o seu network, a sua amizade, tá? Então, é muito importante você não sacanear as pessoas, que um dia você pode precisar dela. Então, seja honesto, ajude as pessoas, um para com o outro, tá bom? Pra quê? pra chegar lá na frente um dia, por mais que não seja a pessoa que você ajudou, Deus vai lá e coloca outra pessoa pra te ajudar. Então, se você ajudar uma pessoa aqui, você plantou, quando você precisar lá na frente, pode ser outra pessoa, Deus vai lá e coloca pra te ajudar. Assim, foi comigo, tá? Eu fui ajudado aqui e foi muito bom. Então, você pode entregar currículo também, pessoalmente, se você estiver aqui em Portugal, você vai, acorda cedo, pega o autocarro aqui, pega, que é o ônibus, Pega o comboio, que se fala, que é o trem, metro, que é o metrô. Então, você pega, sai, acorda cedo, faz uma pastinha, minha esposa fez isso, meu filho fez isso, acorda cedo e vai distribuindo, vai nas fábricas, ver onde que é no Google, o endereço, né? Nem pergunta nada, vai lá na portaria, entrega, né? Ou chega, eu quero falar com o responsável, eu quero falar com o chefe aí, entregar um currículo. Então, muitas pessoas estão conseguindo trabalho assim. Então, se você ir no local, às vezes é muito mais fácil, você consegue um trabalho, tá? Então, é isso aí, você vai lá e entrega o currículo, e aí, como eu já falei, indicação de amigos. Então, eu espero que você tenha gostado aí desse vídeo, espero que tenha sido útil para você, tá? Então, deixa aquele like, compartilha esse vídeo, e eu desejo boa sorte para todos vocês aí, que consigam trabalho, e que Deus abençoe, até o próximo vídeo, tchau, tchau. vou deixar esse canal aqui para você seguir, para você que é do ramo da barbearia, do salão de beleza, Black Sea. Então, isso aqui é uma marca que a gente tinha lá no Brasil, do nosso salão, salão e barbearia. Nesse canal, nós damos várias dicas, alguns reviews também, tá? Nós temos Instagram também, e logo, logo, nós vamos fazer aqui, sabe o que? é um podcast, nós vamos fazer um podcast, aqui de Portugal, nós vamos chamar alguns profissionais, da área da beleza aqui em Portugal, e vamos falar sobre esse assunto, tá? Então, não se esqueça aí, inscreva-se, vou deixar aqui no final desse vídeo, tanto para você se inscrever nesse canal, Dito no Poco na Europa, como, esse canal Black Sea, no final também. E também vou deixar na descrição, para você se inscrever, nos dois canais, tá? Então, é isso aí. E aí